Um, dois, três, quatro Nada sei dessa vida Vivo sem saber Nunca soube, nada saberei Fico sem saber Que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar que contém Que eu possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Errando enquanto o tempo me deixa Nada aceita esse mar Nada sem saber Que seus peixes e suas pernas Que eu não respirar Mar, os segundos Insistem em naufragar Nesse mar Me seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa Ah, 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 ah Errando enquanto o tempo me deixa Sou errada Sou errada, sou errante Sempre na estrada 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 Sempre distante Vou errando enquanto o tempo me deixa pra trás Ah, 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 ah Errando enquanto o tempo me deixa Ou errando enquanto o tempo me deixa Ou errando enquanto o tempo me deixa Ah, ah 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 Amém.